Smile and Learn Não estou ouvindo nada Genial Vocês também podem me escrever quando vocês quiserem Vamos começar com a letra de forma que é mais simples Um palito aqui, outro palito lá E bem aqui na metade, juntamos os dois Muito bem! Olhem, parece uma casa Agora vamos com a cursiva minúscula Começamos fazendo um rabinho Subimos um pouco por aqui fazendo um meio círculo Voltamos fazendo o círculo para baixo até fechar E colocamos outro rabinho do outro lado Muito bem! Parece a cara de uma menina Tentem em casa com papel e lápis É fácil! Vamos ver algumas palavras nas quais eu estou Amigo Começa com a Amigo Eu tenho certeza que vocês têm muitos amigos Avó também começa com A Avó E abelha? Com que letra começa a abelha? Com A Muito bem! E agora um pouquinho mais difícil Quantos A's tem a palavra A Aranha? Ui! Por essa vocês não esperavam Eu ajudo vocês Um, dois e três Muito bem! Até logo, Aranha Ana! Já está bom por hoje O que vocês acham de cantarmos um pouco? Você se lembra da Aranha Ana? Ana, aranha, mora na Espanha Hum, não me convence Vamos tentar com um rap Ana, aranha, mora na Espanha Ana, aranha, mora na Espanha Ana, aranha, mora na Espanha Oh, yeah! Aê! 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 Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar A letra B Bom dia, amigos! Como vocês estão? Hoje falaremos sobre mim Começaremos com a pronúncia Vamos nessa! Repita comigo B B Não estou ouvindo B Genial! Eu adoro acompanhar as vogais Para formar palavras Ba Be Be Bi Bo Bu Vocês viram como é fácil? Agora vamos ver como vocês têm que me escrever É muito fácil Primeiro Fazemos uma linha para baixo Assim E agora daqui de cima Vocês têm que fazer duas barrigomas em mim Uma E duas Está um pouco maior Perfeito! Olhe como eu pareço um hipopótamo! Vamos fazer a minúscula cursiva agora! Começamos aqui, fazemos uma curvinha para cima, cortamos por aqui, subimos de novo e fazemos uma linha para o lado direito! Ótimo! Parece um barco à vela! Tendem em casa com papel e lápis! É muito fácil! Vejam! Todas essas palavras começam com B! B. 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 Até daqui a pouco, Bruninho! A primeira letra de barco é B. Vocês já andaram de barco? E brócolis? Com que letra começa brócolis? Com B. Muito bem! Bicicleta. Bicicleta também começa com B. Bom, o que vocês acham de cantarmos um pouco? Você se lembra do bebê Bruninho? O que foi, Bruninho? Está com sono? Talvez ele se acalme com uma canção de Ninar! Parece que este bebê gosta de festa! Vamos tentar com algo um pouco mais animado! Bruno, o bebê adora dançar E agora você não quer se juntar, juntar, juntar Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar a letra C! Tudo bem, crianças! O que vocês acham de falar um pouco sobre mim? Começaremos pela pronúncia! Vamos lá! Eu sou um pouquinho especial porque tenho diferentes sons dependendo da letra que vier depois de mim! Então, prestem atenção! Quando eu vou com um A, com um O ou com um U, vocês têm que me pronunciar assim! É mais fácil de entender quando estou com as vogais! Repitam comigo! Muito bem! Por outro lado, com o E e com o I, o meu som é assim! Repitam comigo outra vez! C Si Perfeito! Sil! Ei! Venham aqui! Eu tenho um segredo! Eu também tenho um som diferente quando eu vou com um H! É assim! Repitam comigo! Vocês são bons nisso! Agora vamos ver como você tem que me escrever! É super fácil! Começamos aqui em cima e fazemos uma curva até embaixo! Ah, sim! Já temos um C em letra de forma! Olhem só! É como uma onda! E agora o C minúsculo, em letra cursiva! Eles são parecidos! Começamos fazendo o rabinho, subimos até aqui, depois descemos até aqui, assim! E pronto! Aqui eu pareço um caracol! Tentem em casa com papel e lápis! É muito fácil! E agora, algumas palavras que começam com C! Cor! Começa com C! Qual é a sua cor favorita? A primeira letra de cinema é C! Eu tenho certeza que vocês adoram ir ao cinema! E café? Com que letra começa café? Com C! Muito bem! E cozinheiro? Também começa com C! Até já, Carlos! Hora de cantar! Carlos, venha me ajudar! Carlos, o cozinheiro Bebe café o dia inteiro Carlos, o cozinheiro Bebe café o dia inteiro Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar A letra D! Bom dia! Sou a letra D! Hoje eu vou falar sobre mim! A primeira coisa que vamos ver é o meu som! D D D Eu não estou ouvindo! D Com as minhas amigas vogais, o som fica assim! Da-de-di-da-du E agora, vocês vão aprender a me escrever! Primeiro a letra de forma É muito fácil! Começamos neste ponto E fazemos uma linha reta para baixo Agora, voltamos para cima E fazemos uma barrigona Olhem! Pareço uma harpa! Vamos com a minúscula cursiva Começamos neste ponto Fazemos um círculo Assim, muito bem! E agora, subimos com uma linha reta E descemos de novo Fazendo outro rabinho para a direita Agora eu pareço uma nota musical Vamos ver algumas palavras nas quais eu apareço A primeira letra de desenho é D Eu adoro desenhar! E você? Você sabe quantos D tem na palavra dado? Um E dois Muito bem! Dentista Também começa com D Escutem o dentista de vocês E escovem os dentes depois de cada refeição E dinossauro? Com que letra começa dinossauro? Com D Eu vejo vocês Daqui a pouco, Davi Vamos cantar! Davi! Davi! O dinossauro Davi Não está feliz Tanta bala que comeu A dor de dente apareceu A dentista desesperada Dá uma boa lavada Lindo os dentes do Davi Que não para de sorrir Olá crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar a letra E Sou a letra E A segunda vogal Eu tenho certeza que vocês já me viram por aí Começaremos aprendendo como vocês têm que me pronunciar E E E Mais alto E Perfeito! Vocês também podem me escrever quando quiserem Eu vou ensinar como fazer Vamos começar com a letra de forma Um mais comprido na vertical Outro na horizontal Aqui em cima até a ponta Outro no meio E para acabar O último aqui embaixo Muito bem! Olhem! Parece um Garfo! E agora Vamos com a cursiva minúscula É um pouco mais complicado Mas nós vamos conseguir Vocês vão ver! Começamos subindo por aqui Viramos para a esquerda Descemos por aqui fazendo um lacinho E pronto! Já temos os dois Es Se vocês olharem bem Este parece um Peixinho! Tentem em casa com papel e lápis É fácil! Vamos ver algumas palavras nas quais eu estou Estudar começa com E Estudar Não se esqueçam de estudar as letras Eco também começa com E Eco! E escola? Escola Que letra começa a escola? E Muito bem! Vocês gostam de ir para a escola? E agora? Um pouquinho mais difícil Quantas letras Es Tem a palavra elefante? Ui! Por essa vocês não esperavam! Eu ajudo vocês! Um, dois e três Muito bem! Até logo, elefante Elias! Bom, nós já aprendemos muitas coisas sobre mim Vocês se lembram do elefante Elias? O que vocês acham de cantarmos um pouquinho? Elias? Elias, o elefante Tão elegante Estava na savana e escorregou numa banana Elias, coitado Todo atrapalhado Conseguiu se levantar e começou a gargalhar Elias, o elefante Tão elegante Estava na savana e escorregou numa banana Elias, coitado Todo atrapalhado Conseguiu se levantar e começou a gargalhar Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar a letra F Olá, amigos! Hoje eu vou falar sobre mim A letra F Vamos começar com o meu som Repitam comigo Não estou ouvindo Fantástico! Quando as vogais me acompanham O meu som é assim Repitam comigo Fá Fé Fé Fó Fú Agora tudo seguido Fá Fé Fí Fó Fú Uau! Muito bem! Agora vamos ver como vocês têm que me escrever É super fácil! Começamos aqui em cima E fazemos uma linha reta para baixo E agora mais duas linhas Mas na horizontal Uma aqui e outra um pouco mais para baixo Assim! Muito bem! Olhem só! Parece uma bandeira! E agora a minúscula cursiva Vamos começar neste ponto Subimos assim E aqui fazemos uma curvinha e descemos Subimos de novo pela mesma linha Fazemos o rabinho e... Pronto! Agora eu pareço um remo Tentem em casa com um papel e lápis É muito fácil! E agora algumas palavras que começam com F A primeira letra de fruta é F Hum... As frutas são muito gostosas! Flor começa com F Eu adoro o cheiro das flores! E flauta Com que letra começa a flauta? Com F Fantástico! Fogo Também começa com F Cuidado! Não vão se queimar! E agora vamos cantar! Essa é a história da Flor Fiona A grande flautista do Arizona E o Fantástico Fermino Super feliz com seu violino Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar a letra G! Tudo bem, amigos! Sou a letra G E vou contar pra vocês algumas coisas sobre mim Vamos começar pelo meu som Sou uma letra um pouco especial Tenho diferentes sons Dependendo da letra que vier depois Atenção! Quando eu vou com o A, com o O ou com o U O meu som é assim Repitam comigo Muito bem! Quando eu vou com o E e com o I O meu som é assim Repitam comigo G G G G GENIAL! Posso contar um segredo pra vocês? Venham aqui Cheguem mais perto O som do Q e do G são diferentes Precisamos colocar um U entre o G e a vogal Nós não falamos esse U Ele é mudo Repitam comigo G G Perfeito! E agora vamos ver como fazemos para me escrever Começamos com a maiúscula É simples Começamos neste ponto Fazemos uma curva fechada que chegue até aqui E agora uma linha reta pra esquerda GENIAL! Olhem! Eu pareço um esquilo Vamos ver como fazemos a minúscula cursiva Fazemos um círculo assim E agora descemos Fazendo uma curva para a esquerda E cortando por aqui Muito bem! Tentem em casa com papel e lápis É super fácil E agora Algumas palavras que começam com G A primeira letra de gorila é o G Daqui a pouco a gente se vê, Galileu! Galáxia também começa com G Vocês sabiam que a galáxia onde estamos Se chama galáxia? E GENIO? Com que letra começa GENIO? Com G! GENIAL! E agora um pouco mais dificil Quantos Gs tem a palavra gigante? 1 E 2 ÓTIMO! Guitarra também começa com G Vocês lembram que o U mudo tem esse som? Geri E agora, cantamos um pouco? Galileu! Galileu, o gorila, mergulha noite e dia No seu barquinho cantando, com os peixinhos navegando Galileu, o gorila, mergulha noite e dia No seu barquinho cantando, com os peixinhos navegando Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar a letra H Oi, amigos! Hoje eu vou falar sobre mim, a letra H Eu sou uma letra muito especial Vamos começar pelo meu som Vamos lá, repitam comigo Brincadeira! Eu não tenho som Eu sou uma letra... muda! Quando as vogais me acompanham, o meu som é assim Repitam comigo A, E, I, O, U Posso contar um segredo para vocês? Se antes de mim tiver um C, o meu som é assim Shhh! Olhem o som que tem com as vogais Chá, xé, xi, xó, chu E se eu tiver um N antes de mim, o meu som é assim Nha E se vier com as vogais, fica assim Nha, nhe, nhi, nho, nho Muito bem! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Agora veremos como vocês têm que me escrever Vamos começar aqui em cima Fazemos uma linha reta para baixo E agora, do lado dela, outra linha igual Aaaaaaah... sim! Para acabar, juntamos as duas linhas horizontalmente no meio Muito bem! Olhem só! Eu me pareço com dois meninos dando um aperto de mão E agora, a cursiva minúscula Começamos por esse ponto E subimos fazendo um lacinho Agora descemos até aqui E subimos de novo Vamos para a direita Descemos de novo E para acabar, fazemos o rabinho Genial! Eu pareço uma cadeira Tentem em casa Com papel e lápis É muito fácil E agora, algumas palavras que começam com H A primeira letra de hotel é o H Uhul! Férias! Hambúrguer! Também começa com H Hum... que delícia! E hockey? Com que letra começa hockey? Com H? Você já jogou hockey alguma vez? Halloween! Também começa com H Eu adoro me fantasiar no Halloween E agora, vamos cantar um pouco Para isto, precisamos da ajuda do nosso amigo Heitor Heitor! Dá uma mãozinha aqui! Esta é a história do menino sapeca E no Halloween decidiu fazer festa Esta é a história do menino sapeca E no Halloween decidiu fazer festa Em um hotel entrou Para se esconder Mas como estava enfeitiçado Começou a correr Fui, Heitor! Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar A letra I Eu sou a letra I A terceira vogal Vocês já tinham me escutado ou visto alguma vez? Eu acho que sim Vamos começar aprendendo como vocês têm que me pronunciar Vamos ver se vocês sabem I I I Não estou ouvindo I I Incrível! Vocês sabem como me escrever? Vamos começar com a letra de forma Temos que fazer um palito bem comprido Depois Vocês têm que colocar um palitinho em cima E outro palitinho embaixo Muito bem! Olhem! Sou com um peso Vocês também podem me escrever com letra cursiva Esta é a minúscula É muito fácil! Começamos por aqui Subimos por ali E depois descemos de novo Não se esqueçam do pontinho Incrível! Aqui eu pareço um camarão Tentem em casa com papel e lápis É fácil! Vamos ver algumas palavras nas quais eu estou Iglu começa com I Iglu! Brrrrm! Que frio! Iguana? Com que letra começa a iguana? Com I Muito bem! Eu acho que você sabe qual é a primeira letra da ilha I Muito bem! Olhem só! O meu lugar ideal! E agora, um pouquinho mais difícil Quantos is têm a palavra índio? Eu ajudo vocês! Um, dois! Muito bem! Até logo, Ivan! Nos vemos daqui a pouco! Por hoje é só! Hora de cantar! Vocês se lembram do Ivan? A oca do Ivan É feita de ouro De tão bonita Parece um tesouro A oca do Ivan É feita de ouro De tão bonita Parece um tesouro Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar A letra J Muito obrigado! Sim, sou eu, a letra J E hoje eu vou falar sobre mim Vamos começar pelo meu som Repitam comigo Não estou ouvindo! Agora sim! Quando uma vogal vem depois de mim O meu som é assim Repitam comigo Já, jé, jê, jê, jô, ju Agora vamos ver como vocês têm que me escrever É super fácil! Vamos começar pela letra de forma Começamos aqui e descemos Quando chegarmos neste ponto Fazemos uma curva para a esquerda Assim! Incrível! Ei, vocês não acham que eu pareço um guarda-chuva? Agora eu vou ensinar para vocês Como fazer a cursiva minúscula Atenção! Vamos começar aqui E subimos um pouquinho Agora descemos E fazemos uma curva Subimos de novo Fechando por aqui Pronto! Ai não! Esquecemos do ponto Agora sim! Olhem, eu pareço um peixe Tentem em casa com lápis e papel É muito fácil E agora vamos ver algumas palavras que começam com J A primeira letra de joia é J Legal! Que brilhante! Japão! Também começa com J Você sabia que o Japão fica na Ásia? E jaguar? Com que letra começa jaguar? Com J Genial! E jogo? Jogo também começa com J Qual é o jogo preferido de vocês? O que vocês acham de cantarmos um pouco? Júlio! Júlio deixou o Japão Com uma grande missão A joia mais linda ele esperava ainda De repente ouviu um ruído Era um jaguar Que não tinha comido Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar A letra K Essa sou eu A letra K Vou contar pra vocês algumas coisinhas sobre mim Vamos lá! Vamos começar pelo meu som Repitam comigo Mais alto! Perfeito! Quando eu vou acompanhada de alguma vogal O meu som é assim Repitam comigo E agora eu vou ensinar como me escrever Primeiro, a letra de forma Começamos aqui em cima E fazemos uma linha reta pra baixo Agora, no meio dela Fazemos outra menorzinha pra cima E para acabar Neste mesmo ponto de antes Fazemos outra pra baixo Muito bem! Eu pareço uma animadora de torcida Agora, vamos escrever a cursiva minúscula Prestem atenção Começamos aqui e subimos Fazemos o lacinho E vamos descendo Quando chegamos aqui Fazemos uma linha pequena pra cima E uma curvinha pra baixo E pronto! Tente em casa com papel e lápis É muito fácil E agora eu vou te ensinar Algumas palavras que começam com K A primeira letra de Kiwi é K Que delícia! Kung Fu também começa com K O Kung Fu é uma arte marcial E karaokê? Quantos Ks tem a palavra karaokê? Um e dois Muito bem! Ketchup também começa com K Vou colocar um pouco de ketchup nesse hambúrguer Já terminamos Agora vamos cantar O que eu ponho no hambúrguer? Ketchup! Que fruta eu gosto mais? Kiwi! Cantemos todos juntos? Ketchup! E podemos recomeçar O que eu ponho no hambúrguer? Ketchup! Que fruta eu gosto mais? Kiwi! Cantemos todos juntos? Ketchup! O que eu ponho no hambúrguer? O que eu ponho no hambúrguer? E podemos recomeçar Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar a letra L Oi, eu sou a letra L E hoje eu vou falar sobre mim Vamos começar pelo meu som Escutem e repitam comigo L L L L Mais alto L É mais fácil se a gente chamar as minhas amigas As vogais Lá, lé, li, lá, lu Lá, lé, li, lá, lu Agora vamos ver como fazer para me escrever Primeiro, a letra de forma Vocês vão ver como é fácil Começamos aqui em cima Descemos fazendo uma linha reta E quando chegarmos aqui embaixo Vamos para a direita Pronto! Não pareço um patinete? Vamos com a minúscula cursiva Começamos aqui Subimos até aqui em cima Fazemos uma curva para a esquerda Cruzamos aqui e... Tcharam! Aí está Olhem, eu pareço um peixe Vamos ver algumas palavras nas quais eu apareço A primeira letra de luz é L Lembre-se de apagar a luz antes de dormir Leão também começa com L Até logo, Lucas! E lâmpada? Com que letra começa a lâmpada? Com L, muito bem! Lagarto começa com L Você sabia que os lagartos são répteis? Vamos cantar! Lucas! Venha me ajudar! Lucas o leão Parece valente Mas precisa acender a luz Pra dormir tranquilamente Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar A letra M Olá, sou a letra M E vim contar para vocês Algumas coisas sobre mim Vamos começar com a pronúncia Vamos lá, repitam comigo Hum Hum Não estou ouvindo Hum Muito bem! Agora é hora de me escrever Primeiro a letra de forma Começamos aqui embaixo Fazemos uma linha reta para cima Agora descemos até a metade Subimos novamente E outra vez para baixo Vejam Eu pareço uma rede pendurada nas árvores A cursiva minúscula é muito parecida Começamos aqui fazendo uma curva para baixo E vamos repetir essa curvinha mais duas vezes Um rabinho no final E pronto! Aqui eu pareço uma montanha Vamos ver algumas palavras nas quais eu apareço Moto Começa com M Montanha Também começa com M Montanha E monstro Com que letra começa monstro? Com M Muito bem! Até já, Martim! E agora vamos contar Quantos M's tem a palavra mamãe? Um e dois Genial! E agora eu quero cantar E vocês? Venham comigo! Um monstro martim Vai de mota a dublim Sua missão é chegar De pressa até o mar Um monstro martim Vai de mota a dublim Sua missão é chegar De pressa até o mar Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar A letra N Oi! Falaremos de mim A letra N Vamos começar com o meu som Repitam comigo Não estou ouvindo Está ótimo! Quando eu vou com as vogais O meu som fica assim Repitam comigo Isso! Vocês arrasam! Agora vamos ver como vocês Têm que me escrever É super fácil! Começamos neste ponto Fazemos uma linha reta Para cima Agora vamos de novo Para baixo Só que na diagonal Assim E neste ponto Subimos de novo reto Parece livros em um instante Agora a minúscula cursiva Subimos fazendo uma curva E descemos outra vez Até chegar aqui Agora subimos pela mesma linha E fazemos outra curva Para direita E para baixo De novo No final de tudo Subimos mais um pouquinho Fazendo o outro rabinho Vocês são profissionais! Aqui eu pareço uma tartaruga Tentem em casa com papel e lápis É muito fácil E agora algumas palavras que começam com N A primeira letra de nariz é N Vamos ver Os seus pés têm cheiro de quê? De queijo Nove Começa com N Os números são muito divertidos E ninja Começa com que letra? Com N Incrível! Novembro Também começa com N Daqui a pouco chega o verão Vocês estão prontos para minha música? Nico Vem cantar comigo! O Ninja Nico é valente Protege a nossa gente Com garra e felicidade Pelas ruas da cidade Pelas ruas da cidade O Ninja Nico é valente Protege a nossa gente Com garra e felicidade Pelas ruas da cidade Pelas ruas da cidade Não estou ouvindo! Oh! Que ótimo! Vamos me escrever! Primeiro a letra de forma É fácil! Vocês só tem que fazer um círculo Começamos aqui em cima Fazemos um semicírculo para baixo E voltamos para cima Pronto! Eu pareço uma bola de basquete Vocês não acham? Agora a letra cursiva minúscula Começamos por aqui Fazemos um meio círculo para cima Depois descemos Fechamos o círculo E quando a gente estiver quase do outro lado Cortamos o círculo por aqui Pronto! Parece a cara de um menino! Tentem em casa com papel e lápis É muito fácil! Vamos ver algumas palavras nas quais eu apareço A primeira letra de ostra é O As ostras vivem no mar Até já, Oli! Outubro começa com O E Oliveira? Com que letra começa Oliveira? Muito bem! As Oliveiras são as árvores das azeitonas Hum! Eu adoro azeitonas! Vamos contar quantos O's tem a palavra Oceano Um e dois Legal! Você sabia que no planeta Terra tem cinco oceanos? Vamos colocar um pouco de ritmo Vamos colocar um pouco de ritmo Hora de cantar! Preciso da sua ajuda! Oli! A Ostra Oli Adoro um javioli Vem comigo! A Ostra Oli Adoro um javioli Vem! 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 A Ostra Oli Adoro um javioli Vem comigo! A Ostra Oli Adoro um javioli Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar a letra P. Olá! Eu sou a letra P. Vocês viram como eu canto bem? Hoje eu vou ensinar algumas coisas sobre mim. Primeiro, vamos aprender o meu som. Repitam comigo. Pepepepe! Pepepepe! Mais alto! Pepepepe! Agora, vamos aprender como me escrever. Primeira, em letra de forma. Começamos aqui embaixo. Fazemos uma linha reta para cima e agora fazemos uma curva para a direita que acaba... aqui. Uau! Perfeito! Eu pareço um coala em uma árvore. Agora, em letra cursiva minúscula. Começamos aqui e vamos direto para baixo. Agora, subimos de novo, fazendo uma curva até juntar com a outra linha. E acabamos neste ponto. Perfeito! Aqui, eu pareço uma vara de pescar. Agora, eu vou ensinar algumas palavras nas quais eu apareço. Pera. Começa com P. Não se esqueça de comer frutas. Primeira letra de pizza é... P! Você sabia que pizza vem da Itália? Pipoca! Com que letra começa? P! Genial! Pinguim começa com P. Vejo você daqui a pouco, Paulinho. Muito bem, amigos! Agora é hora de cantar! Vamos chamar o Pinguim Paulinho? Paulinho! O Pinguim Paulinho Serve a pizza com carinho É o garçom mais bonitinho Sempre com seu sorrisinho Paulinho Paulinho É o mais bonitinho Com seu sorrisinho Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar A letra... Q Sim, queridos amigos, sou a letra Q Vocês querem que eu conte algumas coisas sobre mim? Atenção porque eu sou uma letra um pouco especial Vamos começar com o meu som Repitam comigo Mais alto! Que, 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 que... Mais alto! Que, 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 que... Perfeito! Como eu falei pra vocês, eu sou muito especial Eu sempre vou com o meu amigo U Dependendo da vogal que se junte a nós Temos sons diferentes O que vocês acham de repetir o nosso som com cada vogal? Vamos lá! Primeiro com o A. Quá, 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 quá. Agora com o E. Que, 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 que. Com o I. Qui, 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 qui. E com o O. Quó, 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 quó. Muito bem. Vocês são demais. Ei, mas falta o U, não? Não, porque ele já estava me acompanhando desde o começo com as outras letras. E agora eu vou ensinar pra vocês como vocês têm que me escrever. Primeiro eu vou ensinar a letra de forma. Começamos aqui e descemos fazendo um círculo. Pronto. Ai, não. Estamos esquecendo o palito. Ah, sim. Olhem, eu pareço uma raquete de ping-pong. Agora vamos fazer a cursiva minúscula. Começamos aqui e fazemos um círculo. Ah, sim. Agora descemos e subimos novamente para terminar neste ponto. Feito. Olhem, agora eu pareço uma mangueira enrolada. Tentem em casa com papel e lápis. É muito fácil. E agora eu vou mostrar pra vocês algumas palavras que começam com Q. Quadro começa com a letra Q. Qual é o seu pintor preferido? Química também começa com a letra Q. Eu sou um cientista. E quieto? Com que letra começa quieto? Com Q. Vocês são muito inteligentes. Queijo começa com Q. Você gosta de queijo? Eu adoro queijo. Está com muita fome o quino Mas a comida fange do menino Ele disse fique quieta E ela correu muito esperta Ele disse fique quieta E ela correu muito esperta Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar a letra R Muito obrigado! Eu sou a letra R E hoje eu vou falar sobre mim Vamos começar falando do meu som Prestem atenção Porque eu tenho dois sons Um mais forte E o outro mais suave Começamos com o mais suave Repitam comigo Não estou ouvindo Isso! Vamos ver como fica Quando estou em três vogais? Ara Ere Iri Oro Uro Agora o mais forte Quando estou no começo da palavra O meu som é assim Repitam comigo Agora eu vou contar para vocês Uma coisa muito legal Às vezes eu apareço no meio da palavra Entre vogais Só que escrito duas vezes Isso mesmo Dois R's Um do lado do outro Quando é assim O meu som é forte também Repitam comigo Isso mesmo! Agora vamos ver como me escrever Não é difícil Começamos aqui em cima E descemos em linha reta Voltamos para este ponto E vamos para a direita Fazendo uma curva Até chegar aqui E para acabar Fazemos uma linha nesta direção Muito bem! Olhem! Eu pareço um caracol Descendo pela parede Agora vamos aprender A minúscula cursiva Atenção! Subimos por aqui E vamos para a direita Agora descemos E fazemos o rabinho Para acabar Vocês são geniais! Olhem! Parece uma bota Tentem em casa Com papel e lápis É muito fácil E agora eu vou te ensinar Algumas palavras que começam com R A primeira letra de rato É R Rocha Também começa com R E rosa Com que letra começa rosa? Com R Genial! As rosas têm um cheiro tão bom Eu adoro Rinoceronte Também começa com R Uau! Esse rinoceronte tem um chifre bem grande Agora vamos cantar O rinoceronte está admirado Com presente tão inesperado Era perfeito para decorar E rosas vermelhas Começou a pintar Olá crianças Hoje tenho o prazer de apresentar A letra S Olá amigos Sou a letra S E vou falar com vocês Sobre mim Começaremos Com o meu som É muito simples Repitam comigo Mais alto Super bom Agora vamos escrever Começamos pela letra de forma Começamos aqui E temos que fazer duas curvas para baixo Vejam Uma E duas Assim Eu pareço com um anzol A cursiva é um pouco diferente Começamos neste ponto Fazemos uma curvinha para cima Até aqui Descemos Fazemos outra curva para a esquerda E terminamos fazendo um rabinho Muito bem Agora eu pareço um menino ajoelhado Vamos ver algumas palavras nas quais eu apareço A primeira letra de sol É o S Que calor Sofá Também começa com S Sofá É gostoso descansar um pouquinho no sofá depois da escola, não é? E sal Com que letra começa sal? Com S Muito bem Não coloque muito sal na sua comida Serpente Começa com S Até já, Sara É hora de cantar Sara, você ainda está aí? Sara, serpente Sacode o saleiro Sobre a sua sopa quente Sara, serpente Sacode o saleiro Sobre a sua sopa quente Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar a letra T Olá, amigos! Sou a letra T E hoje vou falar sobre mim Atenção! Este é o meu som Repitam depois de mim T T Mais alto T Vejam como é o meu som Quando eu me junto com as minhas amigas vogais Ta T Ti Do Do Agora temos que me escrever Vamos começar pela letra de forma Você vai ver como é fácil Começamos aqui em cima E fazemos uma linha reta pra baixo E agora aqui Fazemos outra linha reta para a direita Ótimo! Olhem, aqui eu pareço um martelo Vamos com a cursiva minúscula Começamos neste ponto Subimos até aqui E agora descemos outra vez Assim Pronto! Ai não! Falta o palhetinho aqui em cima Agora eu pareço um patinho sentado Vejamos algumas palavras nas quais eu apareço A primeira letra de trem é T Passageiros, ou trem? Tigre, também começa com T E agora um pouquinho mais difícil Quantos T's tem a palavra Tartaruga? Um e dois Até logo, Tete! E telefone? Com que letra começa telefone? Com T Muito bem! O que vocês acham de cantar um pouco? Tete! O celular da Tete É difícil de entender Ela queria jogar Mas não consegue entrar Com vocês, a última letra das vogais A letra U Desculpe, crianças Acho que ela está atrasada Sempre chega por último Aí está! Acho que ela já está vindo Oi amigos, não sei porquê, mas eu sempre sou a última Sou a letra U E vou contar algumas coisas sobre mim Vamos lá Vamos começar pelo som Repitam comigo U E agora vamos ver como me escrever Primeiro a letra de forma Fazemos uma linha comprida para baixo Fazemos uma curva para a direita Que continue para cima Genial! Eu pareço um imã A cursiva minúscula é muito parecida Atenção! Fazemos uma curvinha Continuamos com uma linha para cima Descemos por aqui Fazendo outra curva para a direita E subimos até aqui Agora só falta descer E fazer o rabinho Muito bem! Eu pareço um bicho preguiça Tentem em casa com papel e lápis É fácil Eu vou mostrar para vocês Algumas palavras nas quais eu estou Universo começa com U O universo é imenso A primeira letra de uniforme também é U Urgente também começa com U E unicórnio? Com que letra começa unicórnio? Com U! Muito bem! Até logo, Ulisses! Muito bem, amigos! Agora vamos cantar um pouco Para que vocês lembrem de mim para sempre Para isso, preciso da ajuda do Ulisses O unicórnio Venha cantar comigo! O grande unicórnio Ulisses Toca a blues por todos os países Grande unicórnio Ulisses Toca a blues por todos os países A unicórnio Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar A letra V Oi! Como vocês podem ver, eu sou a letra V Hoje vamos falar sobre mim Vamos lá! Repitam comigo o meu som Não estou ouvindo Muito bem! Eu sempre vou com as vogais para formar palavras Vamos ver Agora vamos ver como vocês têm que me escrever É muito fácil Começamos neste ponto E descemos fazendo uma linha reta até aqui E agora subimos outra vez Já temos o V em letra de forma Vocês viram como eu pareço um pedaço de pizza? Agora vamos ver a cursiva minúscula Começamos por aqui Subimos E fazemos uma curva para baixo Fazemos outra curva para cima E quando chegamos neste ponto Fazemos uma linha para a direita Assim! Assim eu pareço um cisne! Tentem em casa com papel e lápis É muito fácil Agora eu vou ensinar algumas palavras que começam com a letra V Prestem atenção Voz começa com V Você viu como a minha voz é bonita? A primeira letra de vídeo é V Eu adoro os canais de vídeo da Smile Learning Vocês também, né? E violino? Com que letra começa violino? Com V Genial! Que som mais bonito desse violino, Firmino? Vampiro também começa com a letra V Cuidado! Que nenhum vampiro te morda! Cantamos um pouco? Vicente! O vampiro Vicente adora cantar Mas a voz dele começa a falhar Ficou nervoso, ele vai chorar Violino, senhores! Vamos ajudá-lo a ganhar Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar A letra W Oiê! Eu sou a letra W Você gostaria de saber algumas coisas sobre mim? Vamos começar com o meu som Repitam comigo V Não estou ouvindo Muito bem! Ah, dependendo da palavra Pode ser que o meu som também seja assim Isso mesmo! Agora vamos ver como vocês têm que me escrever É muito fácil Começamos neste ponto Fazemos uma linha para baixo Agora vamos subir até aqui Descemos de novo E subimos outra vez Genial! Eu pareço uma coroa Agora vamos escrever a cursiva minúscula Começamos aqui Subimos um pouco E descemos Fazendo uma curva E subimos até este ponto Descemos outra vez E fazemos outra curva Parecida com a anterior E terminamos com o rabinho Maravilhoso! Eu pareço uma montanha russa Tente na sua casa com papel e lápis É muito fácil Agora vamos ver algumas palavras que têm a letra W Kiwi tem a letra W Você sabia que o Kiwi tem mais que o dobro de vitamina C do que a laranja? Wi-Fi começa com o W Wi-Fi começa com W É graças a este tipo de conexão que podemos ter internet em casa e ver todos os vídeos da Smile and Learn que quiser Cowboy também tem a letra W Você gosta de filmes de cowboys? A palavra windsurf começa com W Nossa, isso é muito divertido Vamos cantar um pouco Willi, Willi, Willi É um havaiano Willi, Willi, Willi É um havaiano Dança no verão Com o kiwi na mão Dança no verão Com o kiwi na mão Dança no verão Com o kiwi na mão Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar a letra X Essa sou eu, a letra X Vamos me conhecer um pouquinho mais Vamos começar com o meu som Repitam comigo Não estou ouvindo Xiii Genial! Agora, vamos ver como vocês têm que me escrever É muito fácil Fazemos uma linha diagonal até aqui embaixo Levantamos o lápis e fazemos outra igual do outro lado Assim, incrível! Parece uma ampulheta Agora, vamos fazer a cursiva minúscula Começamos aqui Fazemos uma curvinha para a direita até aqui Agora, fazemos a mesma coisa do outro lado Mas ao contrário Estupendo! Parece a carinha de um pinguim Tentem em casa com papel e lápis É muito fácil Agora, vamos ver algumas palavras nas quais eu apareço Xilofone começa com X Eu adoro o som desse instrumento Xadrez também começa com X Você sabe jogar xadrez? E xícara? Qual é a primeira letra de xícara? X Muito bem Xali? Xali também começa com X Vocês aprenderam muitas coisas sobre mim Agora, vamos cantar Xavier! Xavier, o tiranossauro Estava muito risonho Tocar o xilofone era seu sonho Mas com esses bracinhos ele não conseguia Chegar no xilofone e fazer o que queria Olá, crianças! Hoje tenho o prazer de apresentar a letra Y Olá! Eu sou a letra Y E eu vou te ensinar algumas coisas sobre mim Vamos começar com o meu som Repitam comigo Mais alto Isso mesmo Cuidado para não se confundirem com a vogal I Porque nós temos o mesmo som Agora vamos ver como me escrever É muito fácil Fazemos uma linha curta em diagonal até aqui Levantamos o lápis e fazemos outra linha à direita Que se junta na pontinha com a primeira E para acabar Fazemos uma linha até embaixo Ótimo! Eu pareço um estilingue Agora vamos escrever a cursiva minúscula Começamos fazendo um rabinho para cima Depois descemos e fazemos uma curva até aqui Continuamos descendo Fazemos um laço E terminamos com este rabinho Maravilhoso! Eu pareço um chacoalho Tente na sua casa com lápis e papel É muito fácil Agora vamos ver algumas palavras que tem Y Yoga Começa com Y Você gosta de fazer yoga? É super relaxante Oum Iete também começa com Y Daqui a pouco a gente se vê, Iago Chantilly tem a letra Y Genial! Eu adoro chantilly Iete é outra palavra que começa com Y Eu adoro navegar pelo mar O que você achou do que você aprendeu? Ainda não acabou! Vamos cantar! Iago! Se virou e é Tiago Não tenha medo Quer amigos Pra fazer yoga Este é o seu segredo Oi amigos Hoje vamos apresentar A última letra do abecedário A letra Z Oi amigos Estou muito feliz de estar aqui com vocês Eu sou a letra Z Você quer me conhecer melhor? Começaremos com o meu som Repitam comigo Não estou ouvindo nada Surpreendente! Agora vamos ver como vocês tem que me escrever É muito fácil Começamos neste ponto Fazemos uma linha horizontal até aqui Descemos até o outro extremo E acabamos com a outra linha horizontal Excelente! Vocês repararam que eu pareço um trampolim? Agora vamos fazer a cursiva minúscula Preparados? Começamos aqui E vamos fazendo uma curvinha Como se fôssemos fazer um círculo Quando chegamos neste ponto Voltamos e vamos para baixo Para fazer o laço E terminamos aqui Incrível! Eu pareço uma estrada Tentem em casa com papel e lápis Com um pouco de prática fica fácil Agora vamos ver palavras que começam com Z Vamos lá! Zoológico começa com Z Vocês viram quantos animais tem no zoológico? Zumba também começa com Z Zoé! Você dança muito bem! Quantos Zs tem na palavra Zig Zag? Zig Zag Eu ajudo vocês Um Dois Magnífico! E zebra Também começa com Z Genial! Ela não é fofa, a zebra? Vocês querem cantar? Zoé! Hoje os animais vão dançar Porque a Zumba vai começar O zoológico é animado Tem bicho pra todo lado Hoje os animais vão dançar Porque a Zumba vai começar O zoológico é animado Tem bicho pra todo lado Quantas coisas aprendemos em um único vídeo? Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn Para aprender brincando e se divertindo